Eu já ganhei eleição, já perdi a eleição. Sempre que a gente tem resultado negativo na eleição, a gente tem que assumir pra nós a responsabilidade. Ninguém é culpa de nada que acontece conosco. Tá certo? O único culpado daquilo que acontece de bom ou de ruim, de ruim, de bom, até que tem muita gente que acha de ruim, somos nós mesmos muitas vezes. Tá certo? Então, eu já perdi a eleição, e Deus me deu outra oportunidade de governar o Estado. O Marco Vicente perdeu a eleição no ano passado, mas hoje dá uma grande contribuição e tenho certeza que vai ser um secretário realizador à frente da Secretaria de Desenvolvimento dos anos. Obrigado, Marco Vicente. Fabiano, representando a deputada Janete. Também quero cumprimentar. Maricelio está aqui, nossa superintendente de educação. Muito obrigado. E professores e professoras presentes aqui, obrigado. Aqui a Monalisa, que coordena o projeto, o projeto do Rituals em Ação. Diversos prefeitos aqui, me perdoem eu cumprimentá-los, sei que demora um pouquinho, mas é bom a gente até saber quem está aqui, tá certo? Prestigiando a gente e prestigiando os bancas. Luiz Morel, tá aqui, prefeito de Alto Rio Novo. Géder Camata, tá aqui, prefeito de Marilândia. Termino Espanhol, prefeito de Mantelópolis. Pedro Pão, tá ali, prefeito de São Domingos. Se tivesse o nome dele, que estava feita, Pedro Pão. Quero comentar o Brizola, prefeito de Águia Branca. Muito obrigado. Geraldo Loss, prefeito de São Domingos do Norte. Muito obrigado. governador Lindenberg. Sim, eu sei que Lindenberg, eu... Pedro Pão e Geraldo de Lindenberg. Algum prefeito que eu não sei citar? Robinho. Robinho, Robinho está aqui. Obrigado, Robinho. Obrigado pela... de Nova Alegre, obrigado pela presença. Tchau. E quero cumprimentar também os ex-prefeitos aqui de Pancas, Wallace Alcuri. Está aqui presente. Está aqui ainda, Wallace. Muito obrigado, Wallace. Olha lá atrás. Cumprimento o... Schumacher. Pelo ex-prefeito. Cumprimento o Guima. Pelo ex-prefeito. Cumprimento... também o Wilson Rez. Walter Rez. Ex-prefeito. 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 Aqui de Pancas. Mas também cumprimento Cláudio Egert. Que é liderança, meu amigo, o líder do meu partido aqui em Pancas. Cumprimento Paulo Coradini. Ex-prefeito de Lindenberg. Cumprimento Jair Solquil. Está aqui ainda? Ex-prefeito de Águia Branca. Cumprimento Cumprimento o Agrim. Ex-prefeito de Alto Rio Lundo. Cumprimento a minha amiga secretária e filha dessa terra, Nara Borro. Nara, está aqui, Nara, o apaixonado por Pancas, como todos que estão aqui. Nara nasceu aqui, não nasceu aqui, mas parece que nasceu aqui, porque vem falando de Pancas, de vitória até aqui. Está certo? e hoje estreou Andar de Helicóptero. Então, muito bem, Pancas, uma representante no governo. E Dona Leonora, está sempre que está aqui presente. Está aqui presente. Esposa do saudoso Edson Machado, que leva o nome da unidade de saúde. Coronel Porto, está aqui presente ainda com a gente. Muito obrigado. presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Reginaldo, o Arthur, gerente do Tressol, também comenta o Lívia, presidente do CDL. Quero comentar o doutor Adelino. Doutor Adelino, o doutor Adelino é de onde? É do Alegre, lá do sul do Estado. Está certo? Muito bem. Alegria tê-lo aqui junto conosco, servidores, vereadores aqui presentes, além do Otineel, o Gessilo Venedor, o Pera, o Rodrigo Intriger, Fernando Oliozzi, o Bileu, o Nenego, Nete da Iracy e o Emerson Barbosa da Péu. Osmar, o que é que eu não vou te ver, rapaz, nesse tamanho, mais quem? Zé Lúcio. Cadê Zé Lúcio? Zé Lúcio, meu amigo, tá? Gente, muito obrigado, Jajura, vereadores de Colatina que estão aqui, Jajura, 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 Jandone de Marilândia, em nome deles, os vereadores que estão nos acompanhando, Pereira, trabalhando no governo conosco, muito obrigado. Olha, minhas, minhas mensagens nessa assinatura de convênio, primeiro, da alegria de estar aqui, agradecendo a população de Pancas pelo apoio que eu tive, Tenório, na eleição aqui em Pancas. Estive aqui pedindo o voto de vocês e vocês me deram um apoio significativo. São todos que me ajudaram aqui, todos que votaram, então muito obrigado a vocês. É a primeira vez que eu voto a Pancas depois da eleição. Mas fim da eleição, eu, resultado eleitoral feito, eu virei naturalmente governador de todos os capixatos, daqueles que votaram, daqueles que não votaram, da certa então, sou governador de todos. Tenho a honra de ser governador, Cláudio, numa hora em que nós estamos debatendo muito a política nacional. Também, Valdeci, dizer que é uma hora de muitas incertezas na política nacional e, consequentemente, na sociedade nossa. Porque a entonha está muito grande. as pessoas, Edinho, estão, meu ex-prefeito, as pessoas estão intolerantes com aquelas que divergem dela. Tem um ditado que representa bem isso e uma colocação que eu faço para mostrar como as pessoas estão agressivas, que é a disputa que tem no WhatsApp. época de eleição, irmão brigou com irmã, pai brigou com filho, vizinho brigou com vizinho. Então, dizem que Deus criou o WhatsApp e o diabo criou um grupo de WhatsApp. Está certo? Porque o WhatsApp manifesta a intolerância das pessoas com a política neste momento. muita gente quer que o pensamento dela seja o pensamento do outro e não respeita a diferença e a diversidade. Então, tolerância, tolerância é a convivência na diferença. Então, nós temos que saber conviver com quem pensa diferente da gente. Temos que saber conviver. é isso que permite que a gente tenha harmonia na nossa sociedade. E nós estamos governando numa época de muita intolerância. Então, eu falei na campanha isso, vou repetir aqui. O momento em que a sociedade está muito intolerante, o político tem que ser mais tolerante. que se o político for intolerante com as pessoas que são intolerantes com ele, ele transforma o seu município, o seu estado, o seu país numa guerra. se a sociedade está impaciente, nós gestores temos que ter mais paciência. Se a sociedade está mais exigente, nós gestores temos que ser mais competentes. Está certo? Porque é preciso que a gente coloque no debate da sociedade a necessidade do respeito às pessoas. veja como é necessário um debate de política para a proteção das mulheres. Nós estamos no mês do Dia Internacional das Mulheres. Nara Borgo está aqui, é a nossa secretária de Direitos Humanos que trabalha e opera o plano estadual de política para as mulheres. Muitas das agressões contra as mulheres é pela intolerância, impaciência, sentimento de posse que nós homens temos com relação às mulheres. É preciso a gente reconhecer, aceitar e ter a cultura de que homens e mulheres têm os mesmos valores e um precisa respeitar o outro. Esse é o caminho para que a gente possa colocar a harmonia na sociedade. Também chama atenção, aproveitando essa grande quantidade de pessoas que estão aqui, que têm um sentimento na sociedade de homenagear a violência. As pessoas se encantam com fuzis, com armas de grosso calibre, com armas automáticas. as pessoas acham muito bonito as pessoas que eu falo de uma parte da sociedade acham muito bonito a arma, ter arma e isso leva a um sentimento de que só a violência enfrenta a violência e esse sentimento leva mais violência para o meio da sociedade. Nós precisamos entender que arma é para quem sabe mexer com arma, é para a polícia, é para a guarda, é para quem está treinado com arma, está certo? Mas mais do que ter uma arma é essa sensação de uma sociedade que cultive a paz e não uma sociedade que cultive a violência. Então, nosso governo tem esse objetivo de levar para a sociedade a cultura de paz. Para isso é importante respeitar essas diferenças. Para isso é importante ter continuidade nas ações públicas. Veja o exemplo desta unidade de saúde que homenageamos o saudoso Edson Machado. Começou na administração do Guima, reparte dos recursos da Guima, parte dos recursos do fundo Cidades, fundo que nós repassamos os municípios, no período que nós fomos, nós estávamos no governo e hoje está sendo entregue à comunidade pelo prefeito Sid Clay. Eu fiquei quatro anos fora do governo e volto aqui para entregar uma obra que eu comecei como governador do estado. Lógico que obra na administração de PUC não precisa demorar tanto, mas se as pessoas não plantam, ninguém pode. A gente tem que começar. aqui nós começamos no nosso governo, não sei se foi com Guima ou se foi com Schumacher, que foram os dois que governaram, eles que eu governei, nós começamos o tratamento de esgoto, de esgotamento sanitário, foi com você Guima, foi com Schumacher, foi com Guima, o esgotamento sanitário de Pancas e daqui a alguns meses vou voltar aqui para inaugurar esse esgotamento sanitário, fazer então continuidade, continuidade, porque como um governante não dá continuidade às obras de outro governante, quem fica no prejuízo é a sociedade que nós estamos representando. Então este convênio que nós reassinamos aqui já tinha sido assinado pelo governo passado, mas eu cautelosamente, junto com o Marco Vicente, tivemos que fazer um freio de arrumação, todo mundo entende bem o que é freio de arrumação, caminhão muito carregado, ele dá aquela freada para a carga ajeitar, está certo? E agora estamos reassinando os aditivos um a um, está certo? Eu não comecei, mas eu estou dando continuidade e eu quero inaugurar essa obra com vocês aqui, pela importância que ela tem com a sociedade de Pancas, uma galeria que já vai ter o esgoto tratado, lógico, rede disponível de esgoto é uma coisa, esgoto tratado é outra, as pessoas vão ter que ligar o esgoto a rede da sua casa à rede, então você tem às vezes a rede disponível, mas não tem a ligação, mas qual é o nosso sonho? a Raquel disse aqui, tomou banho nesse rio, tomou banho nesse rio, agora, você imagina se alguém que hoje é jovem, ela é muito jovem, mais jovem do que ela, mais jovem do que ela, possa imaginar que já tenha tomado banho nesse rio, então nós chegamos para poder destruir parte da natureza e agora a gente chegou para tentar recuperar a parte da natureza, tem que recuperar um trabalho de saneamento importante e essa galeria vai ser importante, vai embelezar ainda mais um dos lugares mais bonitos do mundo que é essa região aqui de Pântara, tá certo? Ainda mais, então assim, continuidade de obra para a gente poder respeitar o dinheiro da população, então eu quero saudar todos os meus amigos e minhas amigas e dizendo que nós estamos governando nessa hora de incerteza, hora de incerteza, o que eu estou fazendo então no momento desse? Assumir o governo, o Estado do Espírito Santo tem uma cultura de gestão fiscal responsável, quando eu entreguei o governo lá em 2014, eu entreguei com nota máxima na gestão fiscal, entreguei o Estado com uma transparência maior dos países, recebi o Estado também com nota máxima na gestão fiscal e entregarei em 2022 com nota máxima polaco na gestão fiscal, tá certo? Mas mais do que gerenciar bem o dinheiro de um Estado, né, porque é obrigação de qualquer governante, é obrigação de qualquer governante gerenciar bem o dinheiro do Estado, o dinheiro do município, o dinheiro da União, é obrigação, não tem nenhuma, nenhum louvor, nenhum mérito além da obrigação, mas é também nossa obrigação pensar em alternativas, pra gente poder numa hora de crise como essa que a gente está vivendo, a gente fazer algumas coisas da sociedade que nós também estamos representando, então este ano de 2019 eu tenho dito onde eu tenho ido que eu vou assim, passar com muito trabalho esse ano e aqui o Marco já disse, assim, nós estamos indo amanhã em montanhas, depois de amanhã em Santa Tereza, segunda-feira vamos pegar veículos da Polícia Civil, então assim, eu não estou parando e minha equipe daqui Foleto, Nara e Marco Vicente, a equipe está trabalhando muito, mas com o dinheiro do Estado eu estou muito cauteloso neste ano, muito cauteloso porque nós estamos todos nós apostando muito que as coisas dêem certo, não é isso, secretário? Bem certo, no Brasil, estamos apostando muito, mas de vez em quando a gente olha pra lá, eu fui lá no Brasil essa semana, a gente vê o governo ainda batendo a cabeça, não é isso? então assim, eu estou apostando muito, estou ajudando naquilo que eu posso ajudar, faço que as coisas dêem certo, mas é preciso que o governo federal faça a sua parte, né, pra gente poder de fato entrar num período de crescimento da economia que possa gerar oportunidade para os brasileiros, então eu preciso como governador que vocês compreendam que os recursos próprios de Jalma são recursos que nós precisamos ter cautela nesse ano, muita cautela, mas ao mesmo tempo que eu estou tendo cautela com o dinheiro do governo do estado, é aquele dinheiro que eu arrecado como governo do estado, ao mesmo tempo que eu tenho cautela com esse dinheiro, eu estou buscando outras fontes de recursos, porque, como eu disse, além de gerenciar bem o dinheiro do governo, eu preciso prestar serviço à sociedade, nós temos desafios enormes na área de educação, de segurança, de saúde e na área de infraestrutura, então eu estou com um conjunto grande de investimentos em infraestrutura que eu farei e liderarei nesses próximos quatro anos. Estou me amparando com recursos do BNDES, com recursos de parceria com a bancada federal lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com recursos do Banco Mundial para que a gente faça nesses quatro anos investimentos superiores àquele que eu fiz quando eu fui governador de 2011 até 2014. Então, terei canteira com o dinheiro do Estado, mas estou viabilizando para investimento. Para custeio, eu tenho que continuar assim, muito seguro, gasto com o pessoal, gasto com despesa corrente, muito seguro, mas eu estou viabilizando uma carteira de obras que vai permitir a gente melhorar a nossa competitividade na área da infraestrutura. Então, assim, estou muito animado com o trabalho, dizendo isso a vocês, Deus tem me dado saúde para poder correr, andar e pensar as ações nesse Estado. eu preciso pegar um óculos. O que é que está aqui? O Filber, que é uma empresa que ganhou a obra. Ah, o representante da empresa que ganhou a obra está aí? Filber, está aí? Muito bem, a empresa é de onde? São Gabriel da Palha, dominário. Então, boa obra para você, recursos estão garantidos para tocar a obra. contratar naturalmente o pessoal de Pancas, vai contratar, né? Porque é preciso. Recursos estão garantidos, convênio assinado, recurso garantido, licitação feita, mãos à obra, pé no acelerador, porque dinheiro, obra que tem dinheiro, pé no acelerador. Obra que tem dinheiro, pé no acelerador, porque quatro anos passa muito mais, muito presto.